Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais um episódio do nosso Green Talk, o podcast da Green Forest. Eu me chamo Mauro Caldas, sou engenheiro florestal aqui da Green Forest e estou aqui com meus convidados. A professora Graciel da Ferreira, da Universidade Federal Rural da Amazônia e o Romário Borges, também engenheiro florestal, meu colega aqui da Green. Eu vou deixá-los à vontade para se apresentarem. Professora, por favor. Olá, meninos. Então, eu sou engenheira florestal, sou professora na Universidade Federal Rural da Amazônia e atuo nas áreas de manejo florestal, suvicultura de espécies nativas e também na área de restauração florestal. Boa tarde, eu sou Romário Borges, eu sou engenheiro florestal da Green Forest, consultoria ambiental e a gente está aqui para bater esse papo sobre o inventário florestal. Legal. Bom, desde já quero agradecer a presença de vocês, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa aí que tem tudo para ser muito importante aqui, muito relevante para esse contexto no qual nós estamos inseridos. O nosso tema de hoje é a importância do inventário florestal, né? E, obviamente, ninguém melhor do que você para estar nessa conversa aqui com a gente, uma professora que é referência na universidade, né? E todo o contexto aí no qual ela está inserida na Amazônia. Então, é muito saudável ter a sua presença aqui com a gente. Bom, primeiramente, partindo desse princípio, professora, eu queria, para a gente começar a nossa conversa aqui, que você falasse um pouco o que é efetivamente o inventário florestal e por que ele é tão importante para a sustentabilidade dos recursos naturais. Obrigada, Mauro. Realmente vai ser um papo interessante, né? Porque eu não estou aqui mais disposta a aprender com vocês que vivem a tática, né? E é um tema desafiador, né? Apesar de que a gente já usa os recursos naturais da floresta amazônica e das florestas como um todo há muitos anos aqui na Amazônia, o manejo florestal que tem como base o inventário florestal tem início lá na década de 70, né? Ainda hoje, nós temos desafios enormes a ser superados na etapa do inventário florestal. E aí, respondendo a tua pergunta, o inventário florestal é a base de qualquer atividade que a gente queira fazer, né? Desenvolver com produtos, com recursos que vêm da floresta. É ele que vai trazer todas as informações que vão fundamentar o desenvolvimento de uma economia e de qualquer outra atividade, mesmo que ela seja de subsistência humana. Mas a gente, além do inventário, a gente tem o inventado, né? Sim. É, inventado tem sido muito problemático, né? E tem causado uma catástrofe muito grande, né? E colocando até mesmo em risco uma economia de base florestal que acreditava se estava consolidada na nossa região. Por problemas de dados inventados que são obtidos na floresta. É, realmente isso é um ponto de extrema atenção, né? Romário, sobre o que a professora falou dos dados inventados, assim, na prática, como que tu enxergas isso? É, então, continuando essa ideia sobre a importância do inventário, só pra dar uma reforçada na ideia também, é o fato de que é feito um inventário, ou seja, um levantamento do que tem naquela floresta em função da ideia de utilizar a floresta. Então, primeiro a gente tem que saber o que tem lá, pra gente saber o que a gente pode usufruir daquela biodiversidade, que vai agregar algum valor comercial, porém sem prejudicar aquela biodiversidade, né? A partir do levantamento de dados do inventário, a gente descobre como a gente pode manejar sem interferir ou interferir minimamente na atividade sucessional da floresta, na sua autocapacidade de se recuperar, né? E, assim, algumas atividades acabam exercendo esse direito, essa possibilidade, sim, de manejar aquele recurso, porém, em função de, por exemplo, vamos dizer que exista uma espécie em determinada região que ela tem uma limitação em utilizar ela pela quantidade de indivíduos que tem ali. Então, a pessoa cria, coloca, inventa indivíduos que existam naquela região pra que ele possa utilizar os poucos indivíduos que existem. Acaba que quando ele utiliza esses poucos indivíduos, ele pode até chegar e estirar a espécie naquela micro região. Exato. É, esse é um grande problema. A gente vai falar ainda muito sobre isso, mas a gente tá falando de um trabalho, uma atividade que é extremamente financiosa, que é muito importante e que, digamos assim, é o pontapé inicial de qualquer atividade que vá tratar de recurso florestal, não é isso? Sendo assim, professora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre quem são realmente esses profissionais que estariam habilitados a desenvolver esse trabalho que a gente, obviamente, espera que seja eficaz, né? Que seja um inventário que corresponda com a realidade da área. Então, vou aproveitar a deixa e já lançar a minha frase, né? Que quem maneja a floresta é o engenheiro florestal. Nossa Senhora! Então, o profissional é o engenheiro florestal, né? Mas existem outras profissões que também recebem a habilitação, por exemplo, para estudar a biodiversidade. Então, e como a gente tá falando de floresta, a gente não tá falando de um conjunto de árvores, né? Que é a principal, a principal, a atuação do engenheiro florestal é obter a produção das árvores, né? O que pelo menos é pregado, né? Porque o engenheiro florestal, ele também tem a habilidade para trabalhar sobre todos os recursos oriundos desse sistema chamado floresta. Mas a gente sabe que tem alguns grupos que habitam esse sistema que são muito específicos. E aí a gente tem outras profissões, outros profissionais, né? Que podem, conjuntamente, estar atuando nesse processo. Mas quando a gente tá falando de produção florestal, aí o profissional invitado para isso é o engenheiro florestal. Então, mas lembrando que a produção, ela é dependente da relação da planta que produz, que é a árvore, né? Com os outros elementos, principalmente fauna, solo, né? Com o ar, com o ambiente, com a água, com a disponibilidade de água. Então, se não tiver esses outros elementos, não tem árvore, não tem madeira, né? E se não tem árvore, também não tem produtos não madeireiros. Então, basicamente, habilitado para isso, né? É já garantindo aqui o engenheiro florestal. O Romário, como engenheiro florestal inserido nesse contexto incorporativo, também pode dar a visão dele de como que ele consegue enxergar o papel de fato do engenheiro florestal na realização do inventário. Bom, o engenheiro florestal, ele passa por um processo de aprendizado dentro da universidade que vai fazer com que ele aprenda a como fazer o inventário florestal. Esse inventário florestal tem diversos passos, né? Que é não só chegar na área e identificar o que é uma maçalanduba, o que é uma copiúba, o que é um talari. Ele vai entender a dinâmica da floresta. Não é só levantar dados. Ele vai não só conhecer os nomes lugares que aquelas árvores são conhecidas naquela região. Ele vai fazer coletas de partes dendrológicas daquele indivíduo para fazer uma correta identificação do nome científico, descobrir quais são as espécies que estão se relacionando ali. E ele vai, através de dados matemáticos, de dados estatísticos, ele faz um levantamento da interação dessa floresta a partir daquilo. Então, não é só um dado onde vai lá, descobre o que tem aqui. Não. Tem uma base científica para esse levantamento. Então, o engenheiro florestal é um profissional que estuda essa dinâmica da floresta, a dinâmica sucessional, as cadeias de valor dos produtos que estão agregados ali. A grande atividade que a professora Gracialda falou ainda há pouco, que é o manejo florestal, tem um principal objetivo que é extrair madeira da floresta. Então, essa madeira tem uma determinada qualidade de acordo com cada espécie. Então, entender a dinâmica das espécies é fundamental para exercer e fazer um manejo de qualidade. Eu só queria acrescentar, Mauro, pegando aí a fala do Romário, que é um profissional que ele segue um processo de formação que é desenhado na academia para levá-lo à consolidação de fazer o inventário e de proceder ao manejo florestal, que é a consolidação disso tudo. Como a gente falou no início, o inventário é a base do desenvolvimento de qualquer atividade que a gente tenha dentro de uma floresta. mesmo que seja para a produção de solo, para a produção de sementes, para a obtenção de água, para a obtenção de crédito de carbono que as árvores sequestram. Então, para qualquer atividade que eu imagine numa floresta, eu começo, depois que eu faço toda a parte de regularização fundiária, a próxima etapa, se eu já tenho a regularização fundiária, a próxima etapa é o inventário. Até para me dizer se aquela área tem algum potencial, aquela área tem algum potencial ou não. Então, a matriz curricular do que vai trazer a formação do profissional, ela passa, ela permeia tudo isso. Vai mostrando para ele os caminhos que ele vai ter que enfrentar lá na frente. Mas, muitas das vezes, o processo de formação, ele tem falhas, né? E a gente não pode aqui ficar encobrindo porque existem falhas. Existem falhas que são ocasionadas por diversos fatores que não é o objetivo da conversa aqui, né? Mas, nesse processo aí, a gente precisa garantir que lá no final a gente tenha um profissional com habilitação para fazer o inventário florestal e que esse inventário seja consistente, ele traga informações verdadeiras. Como eu falei há pouco dos dados inventados, isso é muito sério porque isso reflete a falta de ética profissional, que é uma outra matéria que se aprende na universidade, né? E que também é uma matéria que vem da vida, né? Que vem da nossa formação pessoal, né? Da nossa forma como o nosso caráter é construído. Mas, assim, o inventário, ele é tão complexo, né? Parece simples, mas ele é complexo, que ele precisa de uma matriz que venha conduzindo ele ao longo de todo o processo de formação. Porque ele não vai só contar árvores e medir árvores na floresta, como o Romário falou, ele vai entender se aquela árvore está onde passa um corpo de água, né? Se aquela árvore está no relevo que é mais acidentado para ele poder fazer o planejamento de uma atividade posterior, né? Se aquela árvore está cheia de cipós, se tem algum ninho de alguma espécie que é ameaçada de extinção, que a gente tem muitos casos, por exemplo, nos estudos com a pia, né? Que é onde a área fica totalmente protegida. Então, é um profissional que tem que ter essa sensibilidade de entender toda essa relação que existem entre os elementos da floresta. E você falou, professora, sobre uma questão que eu iria abordar, mas eu acabei sempre contemplado na sua fala, que é justamente essa trajetória que o aluno, enquanto está na academia, ele trilha, né? Aquela trajetória da matriz curricular, que está suscetível a falhas, né? E aí, acaba que no final dessa trajetória dele na academia, quando ele se depara com o mercado de trabalho, ou até mesmo outras atividades, dando sequência à trajetória dele acadêmica, seja num mestrado, num doutorado, a gente se depara com alguns profissionais que, ah, mas na universidade eu não vi dessa forma, ah, não, aqui é diferente da universidade, né? Então, muito provavelmente, esse primeiro impacto com a realização de um inventário florestal, de fato, real, ela é... Ele bota pra correr. É, muito forte, assim, de certa forma, assusta, né, esses profissionais. Mas, realmente, é um tema muito interessante a gente abordar essa questão profissional, porque deixa claro pra todo mundo, né, que, de fato, a academia, por si só, ela já se propõe a entregar profissionais com expertise, com qualidade, com comprometimento em emprestar serviços dessa natureza, né? E aí, vamos falar um pouco aqui, eu sei que você já pontuou alguns temas aqui, alguns tópicos bem interessantes, mas eu queria falar sobre quais os principais benefícios, assim, no seu ponto de vista, do inventário florestal e a relação dele com a conservação ambiental. Hoje, a Amazônia, ela é foco, né, no mundo. Todos os holofotes do mundo estão voltados pra Amazônia, por quê? Por causa da biodiversidade, da riqueza e biodiversidade, que é uma informação que vem dos inventários e que, mesmo que todo mundo diga que a Amazônia é rica em biodiversidade, nós não temos essa medida exata, muito menos aproximada do que a gente tem de biodiversidade mesmo, quais são os nossos números que existem. Segundo, pela capacidade que essa massa verde tem de armazenar carbono, que também vem dos inventários, essa semana saiu uma outra estimativa de que a Amazônia vale um trilhão e meio, né, de dólares por conta dos serviços que ela presta, né? Então, imagina se nós tivéssemos dados de inventários consistentes pra oferecer. Eu acredito que a gente estaria aí duplicando ou triplicando esse valor, porque a gente não tem medidas. Mesmo que a gente vá medir por tecnologias que já existem hoje, desenvolvidas, e vocês devem saber muito bem que hoje existem tecnologias que a gente consegue medir sem precisar ir no campo, né, com outras formas de fazer inventário, ainda assim a gente está medindo a camada superior da floresta, né, e tem as outras camadas abaixo das árvores que a gente não consegue medir e a importância disso é infinita, né, por exemplo, os fungos pra indústria farmacêutica é um potencial enorme que está totalmente deixado de lado, né, porque nós não temos dados. Então, o inventário forestal, ele é essencial, né, até pra mim dizer, principalmente pra mim dizer o processo de gestão. Por exemplo, hoje a gente, se quiser, se a gente quisesse vender a Amazônia, a gente não teria condição de calcular o valor dela, porque nós não temos dados. Inventários pontuais nós temos, mas nós não temos certeza da veracidade desses dados que estão postos aí no mesmo. Então, se a gente for analisar os dados, a gente vai ter o nome das plantas, é um dos conteúdos, né, um dos pontos que a gente que geram dúvidas, né, que a gente tem muitas dúvidas sobre isso. Mas também a gente tem dúvidas nos dados exatos, dados de medição, altura, estimada, diâmetro, né, estimada, porque às vezes tem uma sapopena e tu vai, ah, tu só olha ali, estica a pena lá, 15 metros da planta e diz, ah, tem tantos de diâmetro, né. Então, mas não é fácil fazer inventário, né. Então, a gente também tem que ponderar isso e uma das coisas que nos faltam são tecnologias para que a gente tenha inventários mais confiáveis, né, com dados mais consistentes, com dados que possam subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas, né. Mas o inventário é fácil para políticas públicas também. Com certeza, com certeza, e nós vamos falar sobre isso também. Eu queria que o Romário comentasse um pouco na parte, no contexto empresarial, de prestação de serviço, principalmente no manejo florestal sustentável, né, que a própria Green Forest tem essa expertise. Como que é a visão do benefício de um inventário florestal bem realizado na parte produtiva? O que que efetivamente a gente só vai tirar da floresta? Aquilo que é realmente o supra-sumo, o que efetivamente já cumpriu a sua função ali e vamos deixar ali como estoque para gerações futuras, espécies ali que foram inventariadas como remanescentes. Queria que você desse uma parada sobre isso. É, a gente da Green Forest trabalha bastante com manejo florestal sustentável. No nosso corpo técnico, nós temos seis engenheiros florestais e temos mais alguns estagiários da universidade também que ajudam a gente nesse levantamento, no licenciamento dessa atividade. O manejo florestal, ela é uma atividade que permeia a ousadia de tornar a floresta infinita, como falava, eu lembro no curso de engenharia florestal quando eu fiz, o professor Jardim falava muito nisso. E essa frase ficou muito na minha cabeça, porque o manejo florestal, ele ambiciona entender a dinâmica de uma floresta, extrair dela parte daquela biodiversidade, espécies que dão origem a produtos madeireiros, a madeira de fato, e dar condições para a floresta para ela se recuperar sozinha. Eu lembro que quando eu estava no início da minha profissão, principalmente parente, parente pergunta muito para a gente, tá, vocês tiram madeira de lá e vocês replantam a floresta? Aí é bacana a gente, enquanto engenharia florestal, falar sobre essa perspectiva do manejo, porque a gente pratica de uma forma que a própria floresta tem condição de se recuperar, né? Essa é a ambição que aí, como a professora falou, existem algumas lacunas nesse processo, que é inventário, inventado, que é o conhecimento de fato de alguma espécie, porque a gente ambiciona trabalhar com a maçalanduba, né? Só que às vezes se resume em falar sobre trabalhar com a maçalanduba, mas tem a maníucra, a maníucra é lata e de diversas espécies. Então, o trabalho precisa ser feito por espécie. É um processo lento que a gente está avançando, mas eu vejo que a gente está avançando. Eu já passei há uns quatro anos na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, fiscalizando planos de manejo florestal empresariais e a gente vê que houve um avanço de lá para cá, mas a gente ainda tem muito para caminhar, que um desses gargalos é a identificação botânica para trabalhar de fato as espécies e não um grupo de árvores que produz madeira, né? Perfeito. Professor, a gente não quer jamais inventários inventados. A gente quer inventários que correspondam, que tragam a informação real daquele ecossistema, daquela floresta, que tragam dados suficientes para que a gente consiga fazer análises mais consistentes e trabalhar, inclusive, políticas públicas mais voltadas para a conservação ambiental, né? Só que para que isso aconteça, esse inventário florestal, ele precisa ter uma técnica, uma metodologia e eu queria que você falasse um pouco sobre as técnicas e as metodologias para inventário florestal, obviamente dependendo da finalidade de cada um. Bom, a gente depende muito do objetivo, né? Que se tem, a gente pode direcionar ou definir metodologias para fazer os inventários. Mas no caso da produção madeireira, né? Que é, como o Romário já até colocou aqui, tem sido o principal objetivo do manejo florestal, não que o manejo florestal seja somente produção de madeira, né? Mas a gente precisa sanar alguns problemas, né? Sérios que que vem, né? Que são originados no inventário florestal, né? Um deles é a identificação botânica, né? É um dos mais complicados, inclusive, de resolver. Imagina, se você for fazer um inventário de fauna, cê tem que ter pelo menos uns oito a dez especialistas de grupo, né? Quem trabalha com com répteis, né? Com saco, não trabalha com lagarto, não trabalha, né? É um especialista para cada um. Mas para as árvores, para as plantas, todo mundo quer um generalista, é um que seja capaz de dar nome em tudo. Isso não é fácil, né? A gente tá falando aí de torno de seis mil espécies de árvores na Amazônia, né? Cerca de duzentas e trinta famílias botânicas. Então, não há um generalista que consiga saber isso tudo, imagina dentro de um inventário que você tem que ter produção, né? De dados, é num tempo curto com baixo custo, né? Porque a gente sabe que o inventário, ele tem um custo muito alto, né? Dentro da da cadeia lá da produção da madeira. Mas a gente precisa resolver esse problema. Por quê? A gente, o o manejo florestal, ele é feito pra garantir sustentabilidade e atividade de produção da madeira. Se eu estou tirando as árvores sem, sem considerar de que espécie elas são, eu já acabei, já matei a sustentabilidade bem aí no início, né? Porque como ele já explicou, eu vou tirar árvores de diversas espécies sob o mesmo nome vulgar e eu vou estar comprometendo, podendo até levar a extinção local de algum grupo desses de planta. Então, o nome científico, ele é um dos critérios que precisam entrar no nosso planejamento de inventário florestal, dentro da nossa metodologia. Mas aí, como que eu vou fazer essa coleta, né? Eu tenho três mil hectares pra inventariar, né? Eu tenho lá cinco equipes, eu tenho trinta dias pra fazer isso, né? Qual é a equipe que vai conseguir coletar? Uma média aí de oitocentas a mil duzentas árvores por hectare, que eu vou inventariar, dependendo do meu critério de de inclusão. Não tem, né? Um escalador, hoje, ele consegue subir trinta árvores por dia, ficando esgotado no final do dia. Nessas trinta subidas, ele consegue alcançar em média noventa árvores, né? Porque cada árvore ele pode coletar três. Sim. No entorno. Então, são noventa árvores. Noventa vezes cinco, cinco escaladores, se eu colocar um em cada equipe, né? Eu não vou conseguir fazer, né? Nem trinta por cento do meu total inventariado em um hectare. Imagine em uma... Eu tô fazendo isso daí, eu vou estar precisando fazer cem hectares por dia, né? Então, é um desafio muito grande. Então, a gente precisa estabelecer critérios mínimos. Quais são os critérios mínimos que eu preciso ter pra que eu tenha representação botânica das minhas árvores que eu estou selecionando pra fazer a produção, pra obter produção de madeira, que já é um critério, né? Pelo menos coletar daquelas que eu vou, que eu tô planejando colher madeira no futuro. Então, a gente precisa estabelecer alguns critérios aí. O inventário florestal nacional, que vem acontecendo no Brasil todo, ele, na Amazônia, ele tem estabelecido alguns critérios pra isso. Mas, analisando esses dados, o critério é o seguinte. Ele entra num conglomerado, então, ele coleta uma vez cada nome, né? Então, apareceu o breu e ele coleta no conglomerado. Ele não coleta mais nada, né? No segundo conglomerado, ele recoleta todos os nomes. Mas, ainda assim, existe problema, porque, às vezes, um identificador, ele não é capaz de dar o mesmo nome pra mesma planta, né? Depende muito do estado de espírito, do cansaço, de tudo, né? E tem espécies que têm características sensoriais, que é o que os identificadores mais se norteiam pra dar os nomes, é por características sensoriais. cheiro, cor, né? Alguma textura, especificamente. Então, tem espécies que compartilham essas características. Elas são comuns em outras espécies. E aí, com isso, ele acaba fazendo confusão, né? E uma espécie que é muito simples, com piúva, né? Se ela tiver num estado de vida menor do que uma árvore adulta, ele pode dar um outro bom. Ou seja, não tem garantia. É preciso coletar. Perfeito. Mas, tu não pode também coletar 40 mil árvores dentro de um inventário. Então, esse é o ponto. Estabelecer critérios. Tem outros critérios que precisam ser estabelecidos com relação à obtenção de... Usar uso de equações pra calcular, por exemplo, o volume, usando só o BAP, pra não ter um erro tão grande com relação à altura, né? Então, são outras coisas que precisam ser feitas. Com relação à manutenção da biodiversidade, que é um dos objetivos do manejo florestal, é também, nos inventários, planejar a identificação de outros grupos de espécies que estão naquela árvore que você selecionou pra corte, por exemplo. Epífitas, né? A gente tem um grupo muito grande de espécies endêmicas na Amazônia, que são epífitas. E aqui no Museu Guild tem um estudo que apontou, numa única Suma-Uma, né? Uma quantidade enorme, se eu não estiver muito enganada, uns 40 espécies na Copa de uma Suma-Uma. É isso. Entre briófitas, líquens, algas, né? Epífitas e etc. Então, tu imagina, né? Quando a gente tá pensando em biodiversidade, quantas árvores a gente derruba, quanto que tá indo embora, né? Então, isso são estratégias que eu acredito que a gente precisa incrementar num futuro mais próximo, né? Pra que a gente consiga garantir a sustentabilidade do manejo florestal. Com certeza. E é muito interessante essa visão da própria pesquisa que você dá, esse contexto todo, esse ecossistema todo que tá envolto aqui da atividade do inventário florestal. E aí, a gente já vai pra prática. Digamos assim, Romário, você consegue perceber, na prática, diferenças entre técnicas de realização de inventário? O que que efetivamente traz um resultado mais ajustado? Ou se, por exemplo, um inventário feito com GPS, que também é uma modalidade, se ele já não reflete tanto aí aquela área que tá sendo levantada? Eu queria que você falasse um pouco sobre a prática mesmo do processo. Como a professora falou, né? Ousar ser sustentável na Amazônia é um desafio sem métricas. A gente pode falar dessa forma, porque ser sustentável tem um desafio que se você for entrando nas laconas da sustentabilidade, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Porque os desafios são muito grandes e a gente esbarra em um fator determinante que é o econômico, né? A sustentabilidade não é só deixar a floresta em pé. A sustentabilidade é fazer com que a floresta ou o ambiente, qualquer que seja ele, seja economicamente viável, seja socialmente justo, que também é uma grande lacuna a ser enfrentada, e ecologicamente correto, né? Então, esses são todos esses desafios. E quando a gente fala de inventário florestal, a professora já falou muito bem, que a gente tem uma limitação, um custo alto de fazer um inventário florestal é entrar numa floresta, levantar 100% das árvores que estão naquele lugar, né? Andar árvore por árvore, plaquetear árvore por árvore, de determinado diâmetro pra cima, conseguir coletar todos esses dados. Então, a gente tem uma barreira financeira, que é esse levantamento, que implica na qualidade desse inventário pra frente, né? Muitos, pra enfrentar essa barreira financeira, que é o levantamento do inventário florestal para uma rede florestal, se utilizam de algumas técnicas com construção de picada, de orientação dentro da floresta, piqueteamento da área toda. Então, tem todo um levantamento. Então, isso já envolve uma grande equipe de campo, que é pra piquetear, pra fazer os corredores dentro da floresta pra não se perder lá dentro, até vai ajudar depois na exploração no futuro. E tem outras pessoas que, pra reduzir, já usam só o GPS. Põe a grade da propriedade das UTs, das faixas dentro do GPS e sai coletando coordenadas de cada árvore. Só que aí, se a gente vai contar com a qualidade do GPS, embora esteja muito fácil hoje, celular tem GPS, tudo tem GPS, na hora que você transporta esses dados pro escritório, você verifica uma margem de erro significativa. E a localização daquela árvore já não tá mais tão precisa assim. Já impacta na extração, no trabalho futuro. Então, a barreira financeira, ela acaba fazendo com que a gente, talvez até enxugue algumas práticas que precisam ser feitas. E a gente não tem que fazer isso. Na verdade, a gente tem que incrementar mais práticas, como essa da identificação botânica, como a da coleta, e diversas outras aí que a gente precisa trabalhar. Agora, Mauro, só pra acrescentar aí, eu acredito que o inventário, além de trazer informações de produção de madeira, ele também tem que ser base pra desenvolvimento de outras linhas de produtos das árvores que foram derrubadas pra obter madeira. Hoje, o desperdício, né, de uma árvore, uma árvore que você derruba, o aproveitamento dela ainda é muito pequeno. E a gente precisa... O inventário, ele também é base pra trazer essas informações e a gente desenvolver novas linhas de produtos, né? Hoje, a gente tá aí acendendo no mercado da bioeconomia, e aí a gente tem resinas nessas árvores, né? Pegar, obter casca pra tirar, extrativos, né? E resinas e outras coisas, né? Tem todo esse material que tá na árvore, né? Que são as outras plantas que vivem sob as árvores, que podem ser aproveitados, dependendo do grupo, tá? Que são o nome que estiver sendo tratado. E a própria madeira, a unimunda da galharia que fica, né? Que precisa ser dada em uma outra destinação. Eu acredito que com isso você consegue potencializar, ter uma área menor de produção, com um aproveitamento maior, porque você tem diversidade de produtos, pode ampliar, inclusive, a diversidade de espécies, né? Porque se você tem mercado pra outras espécies, além daquelas que estão já estabelecidas no mercado de madeira, mas você tem mercado pra um outro grupo. Aí você consegue, numa área menor, ter um inventário mais eficiente, né? Com dados, com mais dados, né? Com informações mais consistentes. E aí você vai... E aí isso é sustentabilidade dos andescos. Porque aí você vai com áreas menores trabalhando mais e envolvendo as populações dos locais. Porque o andesco florestal, ele também tá relacionado com a questão social, como o Romário já falou. Então, você às vezes quer fazer um trabalho, é bom fazer um trabalho social, vou contratar todo mundo da comunidade no entorno pra vir, vou treinar eles pra usar motosserra, pra botar na equipe de derruba e traçamento e não sei o que, mas a comunidade, a prática dela não é essa. A prática dela é extrativista. Mas você fez um inventário e você registrou as castanheiras, as andiropeiras, as companhibeiras, os cipotitica da vida, não sei o que. Você pode criar uma linha de produção de produtos não madeireiros e acabou a colheita da madeira, abre pra comunidade fazer a colheita e você fazer a aquisição desses produtos, dessa comunidade, né? Então, ele traz todas essas oportunidades. Porque quando a gente faz um inventário e tem esse olhar sustentável, que o inventário florestal já foi feito com esse caráter sustentável, você consegue potencializar melhor o uso e quanto mais potencial você tem de uma área menor, mais chance você tem que fazer um melhor inventário numa área menor. Perfeito. É o que a academia faz com a gente, né? Ensina a fazer o georreferenciamento no campo de futebol, mas depois vai lá na floresta, né? E acabou, né? Outra questão, é bem difícil. A gente tem uma cadeia de agregação de valor, né? Ela precisa ser valorizada, precisa ser fortalecida. Quando a gente encara essa realidade de produtos não madeireiros, a gente acaba colocando, entre parênteses, um grupo que é gigantesco e a gente coloca num grupo só, né? Produtos não madeireiros, né? Que envolvem muitas outras coisas, o próprio extrativismo, a utilização de resíduos florestais, a utilização de outras espécies que não são comumente utilizadas. A gente acaba sendo barrado, muitas vezes, por realmente essa ambição econômica de produzir, 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 sem agregar o devido valor à floresta. Aquela floresta tem determinado valor, mas o que a gente tira de lá? Tira madeira. Depois deixa ela pra lá, pra gente fazer o quê? Ah, fazer um projeto de carbono. Então a floresta é só isso? E as comunidades que estão inseridas naquele lugar, como é que elas vivem no dia a dia delas? Elas ganham dinheiro só quando alguém vai lá com interesse em fazer manejo florestal? Dá uma porcentagem pra elas? Ou elas vão precisar da floresta durante toda a vida delas, né? Então é um processo longo, mas a gente tá inserido. O quanto profissionais, a gente de engenheiros florestais, biólogos, agrônomos, todos esses profissionais, né, aqui da região amazônica, estão sendo constantemente desafiados a entender essa cadeia de valor e fazer com que ela ganhe mais adeptos, digamos assim, né? Nessa ideia da gente valorizar o que é nosso, e não só extrair e vender pra Europa, vender pros Estados Unidos, né? Porque aí, muitas vezes o que acontece, no próprio manejo florestal, esse exemplo, a gente é jogado pra gente uma responsabilidade, uma obrigação de certificar os nossos produtos, certificar pra que eles compram do jeito que eles acham que tem que ser, e não daqui pra lá, né? A gente garantir pra eles a qualidade do nosso produto e o benefício que o nosso produto tá ocasionando e a gente dar valor pra eles, mas não, acaba sendo de lá pra cá, como tá acontecendo muito com os projetos de carbono, né? E olha, professora, ainda acho que a gente chegou aqui no centro aqui do nosso debate, que se a gente for se alongar, né, vai... Tem história aí pra... Tem muita história, né? Mas eu queria lembrar um caos aqui, eu tenho certeza que você é conhecedor, e eu acho que o Romário também. Lá na Fota Paru, lá na Calha Norte, né, eu lembro que teve uma empresa que fez um detentor de uma unidade de manejo lá e fez um inventário florestal pra exploração de uma uva lá, né, pra colheita de uma uva, né? E aí, ela inventariou uma área lá de uma parajuba, uma nilcarabinetata, não é isso? Corrige assim o chileiro. Correto, correto. E a uma parajuba, ela emite, ela libera aquela seiva naquele lá, tem que se zinha lá, que o pessoal de lá, os extratores, os famosos extratores da balata, não é isso? Eles... São extratores antigos ainda, que já tem aí, se lá tem uns 60, 70, que são até 80 anos, né? E essa era uma prática que tava caindo em desuso, muito em função do entendimento deles da indisponibilidade de árvores da espécie. E aí, a empresa fez um inventário lá e constatou que ainda assim existiam muitas espécies lá de manilcar, né, da balateira, né, que eles chamam. E aí, eu sei que no resumo da ópera, a empresa compartilhou essa informação lá com a comunidade, né, e concedeu o acesso, salvo engano, pra que aqueles extratores pudessem adentrar novamente aquelas novas áreas também. Então, é, realmente, o inventário traz essa informação, né, traz essa possibilidade de interação com a comunidade, não é isso? Permite, né? Permite, né? Inclusive, incluir essas pessoas que têm limitações financeiras pra fazer o inventário, como a gente já colocou aqui várias vezes, o inventário, ele tem um custo muito alto, né? Mas o Estado vem, na contramão disso, ou, pelo menos, paralelo a isso, fomentando, tentando desenvolver uma economia de base comunitária, né? De base de povos, de comunidades tradicionais. E nesse trilho, né, nesse fomento da bioeconomia, um dos pontos que eu acho muito frágil nesse processo é exatamente a disponibilidade de informações para que essas comunidades consigam aproveitar o potencial da floresta. Porque eu já trabalhei com diversas comunidades e uma das principais dificuldades que eles enfrentam é o desafio logístico. Ele acabou de colocar, né? O desafio de você entrar em 3 mil hectares pra fazer inventário, quando você olha assim uma floresta de frente, ela é bonita, verde, né? Mas entra nela, né? Enfrenta 3 mil hectares pra ver o desafio. Eu já vi botar muito engenheiro florestal pra correr, né? Quando ele começa a ver que ele tem que ficar ali no mato, né? Que tu tem que andar com 30, 40 quilômetros com aquele tralha nas costas pra te chegar, pra te montar uma parcela e fazer o inventário. Agora, tu imagina uma comunidade que vive de um produto desses, no caso da balaterra que você citou aí, e ele coleta onde? Ele coleta na margem dos rios, né? Ele não consegue ter produção, né? Ele não consegue ter escala de produção. E quando a gente tá falando de bioeconomia, a gente tá falando de escala. Com certeza. A gente tá falando de escala. E a gente tem escala na floresta, mas como acessar essa escala? Aí os inventários florestais aqui vão trazer essas informações. Então, pra uma comunidade, uma empresa que fez o inventário, né? Que tirou da floresta aquelas espécies, mas criou toda uma estrutura logística de estrada de cabal, de tudo, depois que uma comunidade acessar e fazer a coleta extrativista dela, é muito melhor. Então, o inventário, ele também é uma ferramenta social. Com certeza. De inclusão. Então, isso tem que ser considerado também. Professora, dê pra gente alguns exemplos práticos, assim, de que... de resultados de inventários florestais que foram realizados e que trouxeram... É... Trouxeram resultados positivos. Assim, inventários florestais que foram aplicados e que trouxeram resultados positivos na prática. Ele fala assim, mais especialmente em projetos de conservação ou até mesmo de manejo florestal? Então, pegando essa linha da conservação, a gente, por exemplo, tem hoje espécies que são e constam em vista de ameaçadas de extinção, né? Pela... Por que elas estão ali? Principalmente pela limitação de ocorrência das espécies. Olha só a importância dos inventários florestais. A gente hoje tem na lista de espécies nessa distinção uma grande quantidade de espécies que são produtoras de madeira. Sim. Então, é... E que, quando você vai olhar o critério que foi utilizado pra incluir aquela espécie é falta de conhecimento da sua área de ocorrência e ameaça pelo desmatamento, avançando sobre a sua área de ocorrência. Então, os inventários florestais, eles trariam essas informações, né? De forma muito mais consistente. Você olha, eu fiz meu doutorado ali no Jari, né? E, quando eu fui nos herbários, eu tinha um ponto de coleta, por exemplo, de dinhas excelsa, que é o Angelim Vermelho. Quando eu entrei na UPA, eu trabalhei em quatro UPAs de uma empresa lá na região, quando eu peguei os dados deles, só de Angelim Vermelho, eu tinha 672 mil árvores. no herbário, elas representavam um ponto, mas esse ponto estava relacionado com as árvores que o inventário colheu, que eram só acima de 40 centímetros, né? O grupo menor e o grupo acima de 200 não foram incluídas, né? Ou seja, poderia ter muito mais árvores ali daquela espécie. Então, quando você vai tomar uma decisão de conservação, você vai olhar os dados que estão depositados no herbário. Então, aquela espécie ali estava registrada como um ponto de ocorrência e o volume de madeira do órgão oriental relacionado àquele ponto ali é altíssimo, né? Então, eu tenho uma árvore coletada, mas eu tenho ali, sei lá, 400 mil árvores que foram colhidas. Meu Deus, essa espécie está totalmente a pensar de extinção, né? Porque só foi coletada uma planta, mas eu tenho um volume absurdo. Não, ela está perdendo a área de alcorrência. É curioso até, professora, de falar sobre essa quantidade de dados de inventário que a gente tem, porque a gente pode pensar em uma secretaria de Estado, um IBAMA, por exemplo, a quantidade de informações de inventários florestais no estado do Pará que tem dentro, de criar mecanismos, formas de pegar esses dados, processar eles, trazer para a pesquisa mesmo ou, quem sabe, disponibilizar esses dados para que a gente consiga entender melhor a quantidade de espécies, a gente consegue entender melhor a dinâmica dessas florestas. Tem esse detalhe do inventário inventado, como a senhora falou, mas já é um start, é um começo, é um passo significativo para a gente entender como é que funcionam as nossas florestas. Professora, deixa eu aproveitar essa deixa do Romário e lhe perguntar, porque, se eu não me engano, você já participou de um trabalho de atualização da lista oficial das espécies, eu acho que da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, não foi isso? Não, na verdade, eu participei só de algumas reuniões da lista nacional, né, da lista nacional, mas eu não era do corpo, da comissão, eu fui para exatamente fazer a apresentação dessa questão, de que um ponto do EpiBalio não significa que é a distribuição daquela espécie naquela área. Ok, partindo desse princípio, eu queria saber, eu tenho a curiosidade de ouvir de você, porque, qual que é a dificuldade real em hoje em dia a gente ter uma lista unificada de espécies que seja compartilhada entre todos os órgãos? Vamos supor, o próprio IBAMA e a Secretaria do Meio Ambiente têm listas que diferem entre si. Por que a gente não consegue, de fato, uniformizar essas listas de espécies oficiais? Bom, eu acredito que para os órgãos, as OEMAS, os osos estaduais, eles tentam avaliar o grau de ameaça das espécies em escala regional, em escala do Estado. E já a nacional, ela dá uma olhada geral em todo o espaço, na distribuição espacial no país dessas espécies. Agora, eu acredito que o órgão federal e o IBAMA deveriam usar a lista nacional, pelo menos. e comparar numa escala estadual. Mas, assim, o maior problema disso tudo, Mauro, é a questão de como as espécies são analisadas para serem incluídas nessa liste. Esse é o nosso principal gargalo. Por que? Os especialistas, eles têm como fonte de consulta da ocorrência das espécies nos herbários, que é um lugar que a gente tem a informação mais consistente. Porque está ali, testemunha, aquela árvore ocorre naquele lugar e a amostra vai provar que ela ocorre. Nos inventários que estão nas bases de dados dos inventários que estão nos órgãos ambientais, não existe essa consistência. Então, eles não podem usar um dado que é inconsistente. Então, qual que é a solução? Quem trabalha com o inventário e qual é a etagem que você está no herbário? Quanto mais a gente ampliar o registro das amostras nos herbários, mais a gente está contribuindo para dizer, olha, essa espécie realmente não está ameaçada. até que você faça isso, o setor vai continuar pagando este preço. A gente já tem aí a previsão de no final do próximo ano a gente entrar com duas outras espécies no site de ameaçada de extinção. Então, isso tudo porque é uma coisa que a gente vem avisando há muito tempo. A gente coleta, deposita, embale, coleta, deposita, embale, coleta. Se tu coletar um árvore para representar 600 mil, tu já marcou aquele ponto com o registro. se vocês dois trabalham numa arema do lado do outro e cada um coleta, já são duas árvores representando. Então, a pedida que ele está coleta, ela é, a coleta e o decócito e o herbário tem que ser mais constante no nosso exercício profissional. E eu penso que essa seja uma prática que a AgriForest também vem tentando implementar intimamente, não é isso, uma mudança de mentalidade aí, trazendo um novo olhar, não só do engenheiro florestal, mas do inventário florestal, agregando esse valor da coleta, como a professora falou, da identificação, fala um pouco para a gente sobre isso. É, o manejo florestal sustentável já é praticado há décadas, né, se não há séculos, mas já é bastante tempo praticado. E um dos gargalos que a gente vê, não dá para fugir muito dessa questão econômica, porque as pessoas inseridas em querer fazer manejo florestal, normalmente estão interessadas em tirar madeira da floresta. e aí tem o valor que a madeira vai agregar, né, aquela atividade. E nesse inteirinho, os profissionais envolvidos nessas práticas, muitas vezes, por muito tempo, tiveram que mais ceder à pressão financeira econômica do que às práticas de sustentabilidade. Hoje a gente vê uma inversão nesses valores. E nesse processo, né, a AgriForest trabalha com manejo florestal já há bastante tempo, a gente também, é uma das nossas atividades comuns que é tentar mudar a mentalidade dos próprios empresários e produtores rurais que trabalham com manejo florestal. É mostrar para eles a importância de determinado trabalho que a gente vai executar. E a identificação botânica é um desses processos. Quando a gente vai conversar, muitas vezes até nos próprios grupos com engenheiros florestais, a gente sempre ouve esse debate sobre o impacto econômico que isso vai gerar para a atividade. Porém, quando a gente vê uma base científica, regional, interesse da bioeconomia e do fortalecimento dela, se a gente não falar sobre esse tema, em algum momento alguém vai, como está acontecendo agora com o Kumaru e o Ipe. A Europa está colocando determinadas limitações sobre a compra de determinadas espécies pela qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido com elas, como a professora acabou de falar. Essas espécies não estão sendo coletadas, entram em listas ameaçadas e as pessoas lá de fora que não entendem a realidade daqui dão um valor sobre aquilo. Então, a Green Forest, nós temos buscado praticar essa coleta do material botânico nos nossos planos de manejo. Ainda é um desafio grande porque vamos estabelecer, o professor deu o exemplo de 3 mil hectares, quantas coletas a gente precisa fazer nesses 3 mil hectares? Ah, tem quantas espécies ali? É um processo ainda, eu diria de formiguinha, mas é um processo que precisa ser implementado. A Secretaria de Estado, as OEMAs, como a professora falou, precisam estabelecer procedimentos para que essas coisas aconteçam. isso de levar essas coletas para os herbários, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia, então a gente está fortalecendo o herbário da Universidade também nessa missão. Hoje, a gente tem um processo hoje que a Secretaria de Estado consulta os nomes científicos nos bancos de dados globais, digamos assim. Vai lá na internet, já tem sites que reúnem as coletas botânicas dos herbários do mundo todo, então eles vão lá e conseguem verificar, mas, como a professora falou, vai ter um ponto lá que vai representar o anjinho vermelho lá em Almerim, mas são tantas mil árvores, né? Então é um processo que precisa estar sendo executado e a gente também tem essa expertise e está buscando isso. Uma coisa que eu gostaria até de perguntar para a senhora, professora, é sobre qual o profissional que tem essa habilitação para fazer a identificação botânica, que seja uma escata, de uma madeira, que profissional, que formação ele precisa ter complementar ou de graduação ou mestrado ou doutorado ou só conhecimento de campo? Essa foi uma pergunta que já rolou nos grupos de WhatsApp porque, na verdade, o profissional tem que ser da área das ciências biológicas ou agrárias, principalmente biólogo, engenheiro florestal, agrônomo, que a gente vê muito como botânico, mas ele tem que ter uma formação, uma especialização, mestrado e doutorado na área de botânica e ele tem que estar vinculado a algum acervo botânico, porque ele não pode tirar da cabeça dele o nome da planta. porque a identificação ela tem um protocolo, como é que a gente faz a identificação? A gente tem que validar o nome por comparação com uma amostra depositada em Herbaia. A gente tem que citar aquela fonte que foi usada, ou seja, a gente tem que ter alguma vinculação ou pelo menos informar que consultou o acervo tal e mostrar que em algum momento ele fez essa visita. mas não há assim uma... eu posso ser um educador físico que me especializa em botânica e estou habilitado, estou vinculado, mostro por meio de publicações de alguma coisa que eu faço essa atividade e posso emitir um álbum de identificação. E eu acho que isso é um mundo que a gente precisa definir, inclusive, entre aqueles critérios que os órgãos cobram de quem é o profissional habilitado para fazer isso. Agora sim, vamos lá, vamos seguir aqui e eu queria mudar um pouco o rumo dessa nossa trofe. Lógico, a gente vai continuar falando de inventário. Só que eu vi que vocês já ponderaram muito aqui a seita do inventário e das suas diversas vertentes, mas sempre tem algo voltado à questão econômica. Não tem como, né? É inevitável pensar na implantação de uma atividade como essa sem pensar no aspecto financeiro. Mas aí, eu queria colocar um outro contexto para vocês aqui que é a parte da inovação tecnológica. E aí eu queria ouvir de você, professora. Já está aí nessa trajetória há um tempo bem significativo. Como é que você consegue ver que a tecnologia ela tem impactado na forma de realização dos inventários atualmente? O que você enxerga? Qual é a sua visão da inserção tecnológica nesse tipo de atividade? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Por quê? Me incomoda porque a gente está aí atuando nesta área há mais de 50 anos, né? na área de... Não eu, né? Mas uma mesma que eu estava aí há mais de 50 anos nisso. E a gente continua fazendo a atividade como ela iniciou lá atrás, né? A gente não consegue nem sair da planilha para um tablet, né? Porque as pessoas têm dificuldade de acessar, de usar um tablet, né? E a gente tem as dificuldades climáticas também no mato com um tablet, chove, né? Então, isso assim vem me incomodando muito. Eu estive recentemente numa reunião falando sobre inventário e a gente estava pensando em como seria, quais estratégias seriam, por exemplo, para a gente melhorar a identificação botânica das plantas, reduzindo custos de coleta, né? Não tendo que coletar tanto. e eu estou com isso matutando na minha cabeça já, né? Há alguns dias pensando em tecnologias, etc. E no Congresso de Botânica que teve aqui em Belém agora, eu assisti uma palestra de um concurso que está tendo no mundo, né? Que se chama X-Prize, né? Que X-Prize é Tropical Forest, acho que é isso. Sim. E eu olhando a metodologia que eles usam para fazer o inventário. Ou seja, eles têm 12 horas para inventariar sem equipares, sem entrada de humano na área, né? as universidades elas estão desenvolvendo robôs, né? Robô por baixo, robô e drones por cima, né? Então, o robô entra já, né? Então, eles fazem uma leitura pela imagem de satélite da área e depois já dizem assim, eu quero coletar essa árvore, né? Pega a coordenada geográfica com o drone, etc. E o robô faz um racho medindo o diâmetro, né? Coletando o solo, serra-pilheira, tudo, e o drone por cima coleta a mostra botânica, e aí eu fiquei impressionada que em oito horas de inventário que eles fizeram usando essas tecnologias, eles coletaram quase 600 prontas em oito horas, usando o drone, né? Sim. Para fazer coleta. Então, essa é uma tecnologia que a gente pode aproveitar e aprimorar, né? Para a nossa realidade. Fora isso, existem outras tecnologias, a Embrapa do Acre, né? Vem trabalhando com o sistema para fazer inventário usando o GPS, usando imagens raster, né? e etc. Eles também vêm estudando o uso de imagens de satélite para identificar espécies usando a copa, né? O desenho, a arquitetura da copa, etc. Então, mas ainda está assim, muito fragmentado. E ainda são coisas muito caras, porque a gente está querendo diminuir custos, né? Dizidiatos. Então, ainda são coisas muito caras, mas eu acho que hoje a gente já tem pessoas, né? Pensando, a gente tem tecnologias disponíveis para a gente aprimorar para que a gente possa fazer isso, mas a gente precisa se juntar para investir nisso. Bom, Mário, tem um drone, ainda na linha do drone que a professora falou, tem um drone que é o Matrice 300, né? Que ele faz levantamento, faz inventário de área para carbono, para quantificação de carbono, é isso? É. A gente da Green Forest tem a oportunidade de trabalhar com o Drone Matrice 300, RTK, RTK 300, se eu não me engano, com o sensor LIDA, né? O sensor LIDA é um sensor que tem a condição de fazer uma leitura através de pontos e ele consegue fazer um desenho em 3D da floresta, né? E consegue-se fazer esse levantamento para calcular o volume de biomassa, né? Tanto superficial, tanto na copa, o desenho da copa das florestas, quanto no interior da floresta, né? Ou a margem de erro. É, a margem de erro vai variar de acordo com a floresta, hoje a gente também tem uma alimentação em relação à nossa floresta amazônica, por ser floresta tropical, é do emaranhado que é criado dentro da floresta, do solo, do relevo, dos ciclos de chuva, dos ciclos. a gente tem uma, imagina, por exemplo, para eu entrar com um robô numa floresta e fazer um inventário, vai ser o quê? Uma tundra numa floresta plantada. É, é interessante, é realmente... Aí, como a senhora falou, a gente esbarra nesse custo, né? Esse drone que a gente faz levantamentos de solo, né? A gente acaba utilizando ele bastante para levantamento planealtimétrico, na floresta ele tem as suas limitações e é um custo bem elevado, né? Mas, assim, é realmente um desafio, eu também, nos meus poucos anos de engenheiro florestal, a gente vê a evolução do trabalho do inventário florestal não tão grande assim e esbarrar com tecnologias. Quando temos uma equipe de campo que faz nossos inventários florestais e certa vez eu estava trocando uma ideia. Já tentou colocar um tablet ali, um celular, tá tão fácil de usar a tecnologia e ele me falou o que a senhora disse, ele até comprou um monte de tablet e colocou para a equipe utilizar, mas quebrava, caia na água, era chuva, certas limitações às vezes com o próprio uso, né? Mas isso tem mudado aos poucos, a gente já trabalha hoje não tanto no inventário florestal, mas na extração, no projeto de extração, muita gente já usa o celular para os nossos mapas, para a localização das árvores e a posição correta das árvores, planejamento de estrada, já tem uma certa facilidade, mas em determinado ponto eu acho que o inventário vai ser contemplado e a gente vai conseguir trabalhar com mais qualidade. Resumindo o mal, a gente não evoluiu muito em tecnologia. Eu acho que o nosso avanço é bem tímido ainda, né? A gente consegue enxergar alguma coisa aqui, outra ali, mas ainda é ventinho, né? Agora sim, professora, a gente está vivendo um momento em que só se fala de mudanças climáticas, eventos extremos, né? O que a gente tem mais visto pelo mundo afora é isso. E coisas que aqui no Brasil nós não estávamos acostumados a ver, inclusive até aqui na nossa região, a gente começa a enxergar, né? Muito em função de toda essa interferência climática no mundo todo, atingindo todas as regiões. Eu queria saber como é que a gente pode usar o inventário florestal, de que forma a gente pode utilizar ele para mitigar o efeito dessas mudanças climáticas e quem sabe até implementar um monitoramento da saúde das nossas florestas. Como que você consegue enxergar isso? De duas formas. O foco das mudanças climáticas são ocasionadas pelo desmatamento e queimar. Perfeito. O que é isso? De retirada da floresta. Ou seja, a gente precisa o quê? Construir florestas novas. Quem é o profissional que sabe fazer isso? É o engenheiro florestal, que tem habilidade, que consegue compreender a floresta como um sistema. Qual é a base do reflorestamento, da recomposição de uma floresta, da construção de uma floresta nova? Sementes, diversidade de espécies. Isso está longe? Na floresta que ainda está em pé. Para isso, eu preciso ter inventários florestais que possam me dizer quem são as espécies que estão ali, quando que elas vão florar, porque também o meu inventário precisa envolver questão fenológica, saber se está de flor ou não está de flor. Para mim, ter uma ideia da época de produção de frutos e coletar esses frutos e sementes para disponibilizar isso para esse processo de construir florestas novas. Porque não é só construir uma floresta nova, é construir também uma diversidade nova. retomar aquela diversidade que foi perdida e etc. Então, esse é o ponto. E o segundo ponto é o que eu abordou, é saber a saúde mesmo da floresta. Os inventários, eles têm que ter trazer dados importantíssimos para mim saber se a floresta que eu estou monitorando, que eu estou, que eu ainda consigo manter de pé, se ela continua com a mesma atividade fisiológica de sempre. Ou seja, ela está crescendo, ou ela está se nascendo, ela está morrendo. se está morrendo, o que está acontecendo? Tem algum evento no entorno que está ocasionando a perda dela? É em todas as espécies? É em algumas espécies? E de onde eu consigo essas informações de hoje? Os inventários. Ele que vai me dizer quem são as espécies, como elas estão distribuídas, como que elas crescem, quanto que elas crescem, porque eu tenho um inventário contínuo, que a gente nem falou aqui, a gente só falou do inventário contínuo, né? Eu tenho um inventário contínuo para mim ficar monitorando crescimento, desenvolvimento, estabelecimento da floresta. Então, é daí que vem todas essas informações. Então, ele é essencial. Então, quando eu estou pensando em estratégias para mitigar, reduzir ou eliminar as mudanças climáticas, a base de tudo também continua sendo um inventário. A professora falou que um dos efeitos de se mitigar as mudanças climáticas é, de certa forma, fazer a restauração florestal, né? Produção de sementes, produção de mudas. E, pelo que eu conheço, eu acho que muito do trabalho que a Linn faz, ela tem a ver com o cumprimento de condicionantes, de áreas, de projetos. Tem uma compensação aí, né? Tem uma mitigação desses efeitos, não tem? É, tem uma atividade especial que a gente trabalha licenciando, né? Como consultoria ambiental, a gente licencia diversas atividades. Uma delas é a supressão florestal para a utilização da área de uso alternativo do solo das propriedades, né? E nessa supressão de vegetação tem determinados fatores que a gente precisa respeitar. Um deles é o resgate, afugentamento, captura e soltura dos animais daquela região que vai ser suprimida. E um dos outros é também compensar as espécies que são retiradas daquela área, né? Espécies que sejam ameaçadas, espécies que sejam protegidas. Então, a gente faz uma espécie de compensação. Acaba que a gente também enfrenta essa lacuna, como a senhora falou, de determinadas espécies que a gente precisa suprimir completamente e a gente precisa conseguir mudas dessas espécies. E a gente vai em contato com os viveiros e a gente vê que poucos têm essas espécies que a gente vai precisar, né? E a gente constrói parcerias com esses viveiros que eles produzem essas mudas e a gente planta essas mudas na doa para os proprietários rurais, a gente doa para as prefeituras, a gente tenta fazer uma política de restauração dessas árvores, né? E também temos os projetos de recuperação de áreas degradadas e alteradas, né? Como aqui na empresa a gente analisa muito o cadastro ambiental rural, a gente vê muito cadastro com passivos ambientais, com APP desmatadas, com reserva legal degradada também, então a gente leva o proprietário ao órgão ambiental para assinar os termos de compromissos ambientais para que essas áreas sejam recuperadas e elas são monitoradas ao longo do tempo. Existem alguns benefícios em recuperar essas áreas com vegetação nativa e aí também existe essa outra lacuna em conseguir mudas que são lacunas que a gente precisa preencher, né? É entender, talvez estabelecer uma dinâmica para que os inventários deem condições para os próprios viveiros conseguir as sementes e as portas-sementes, né? É verdade. Isso é extremamente importante, né? Assim, esse papo está muito bom, né? A gente poderia ficar aqui... A gente podia entrar agora no crédito de carvão. É. A gente ia entrar no crédito de carvão. A gente ia passar o dia todo. Mas assim, a gente já está indo aqui para os nossos finalmente e eu queria saber, professor, assim, para a gente já conseguir finalizar aqui, a nível de desafio futuro, como é que você imagina, como é que você espera ver a realização desses inventários florestais no futuro, né? Quais são os principais desafios que a gente precisa vencer para ter, de fato, essa atividade consolidada do jeito que a gente sempre idealizou, né? Olha, a gente avançar numa economia de base verde, né? De base florestal, preocupado com as mudanças climáticas, preocupados com a sustentabilidade e, principalmente, preocupados com a garantia de vida no planeta, né? E uma vida saudável, né? Uma vida com saúde, bem viver, ela passa por esse processo da gente conhecer o que a gente tem. E o inventário, que a gente vem falando desde o início dessa conversa, o inventário é a base desse conhecimento. Mas a gente precisa ter inventários mais consistentes. Parece que, assim, um desafio muito grande é reunir as informações que já existem hoje sobre os inventários. A gente tem muitos inventários já realizados na região. Tem área que já foram feitos vários inventários, né? Mas onde estão esses dados? Não tem bases, né? Que nos mostrem esses dados e que a gente consiga acessar. O Brasil, hoje, vem tentando fazer um inventário de funcional nacional, que é uma forma de reunir esses dados com uma mesma metodologia e tentar alinhar. Mas eles enfrentam os desafios logísticos, né? Às vezes, eles contratam um pacote, mas a empresa acaba desistindo por conta da logística. E a gente já viu aqui que é muito difícil na Amazônia. A gente está falando da Amazônia, mas a gente não está falando nem do resto do Brasil. E a gente tem... A gente continua com as metodologias arcaicas. A gente continua... O acesso à floresta é na base do facão, né? Cortando para entrar, abrindo picada para entrar. Isso limita a nossa forma de usar tecnologias também, né? Muitas tecnologias que já existem hoje que a gente poderia aprimorar, mas a gente enfrenta a questão de sinais, né? Não tem sinal de satélite, não tem sinal de internet, não tem sinal de alguma coisa. Tu tens que atravessar o rio, né? Tu tens que levar os equipamentos que não podem molhar, etc. Então, são... Mas também, a gente quer conservar essa floresta sim. Então, a gente... O nosso desafio é achar tecnologias que se ajustem a isso tudo, né? Mas a gente também precisa de profissionais comprometidos com isso tudo, né? A gente precisa ter profissionais que entendam que o exercício da nossa profissão não é meramente garantir um salário no final do mês, né? E que além de garantir um salário no final do mês, tem que garantir um salário com um símbolo de vida toda, né? Dele, dos seus descendentes, né? E de outros profissionais que querem seguir isso. Então, se a gente pensar desta forma, a gente vai conseguir evoluir, né? Dar as mãos, que é uma coisa difícil também na nossa categoria, né? É união, né? É trocar informações com o colega de forma que a gente melhore uma coisa que já vem sendo feita, Aprimore, ajude, contribua pra agregar mais. Eu acho que os maiores desafios, eles são humanos, né? São humanos. De ser humano mesmo, né? De isso tudo. Porque a floresta, ela tá lá e a hora que a gente desenvolver alguma coisa pra entrar nela, ela vai estar lá. Mas os desafios humanos, eles são mais difíceis de você superar. Concordo, eu entendo que o inventário, ele é essencial. Seja pra bioeconomia, seja pro manejo florestal que não deixa de ser uma bioeconomia, seja pra mercado de carbono, seja pro pagamento de serviços ambientais, que é um tema que a gente também não entrou aqui, né? Seja pra restauração florestal, ele é essencial, ele é base pra isso tudo. Mas pra isso tudo, a gente precisa ter um homem como aliado desse processo. Bom, Mário, já nos finalmente também, então assim, só finalizando aí, concluindo com base no que a professora falou, ética profissional e comprometimento é que vamos gerar resultados satisfatórios dos inventários, correto? É, com certeza. Nós precisamos desse profissional comprometido com a sua própria formação, muitas vezes, né? Nós, como profissionais, em algum momento da nossa carreira, algo que a gente se orgulha é ter ido lá e receber um diploma de uma determinada formação. Ter feito um juramento a respeito da profissão, né? Um dos juramentos mais conhecidos é aquele da medicina, né? E as pessoas se comprometem a respeitar e promover a vida. Mas todas as profissões têm esse juramento e uma das palavras que permeia o nosso juramento como profissional das ciências agrárias é a sustentabilidade. E o nosso compromisso com isso. Se não houver ética, qualquer atividade ela está comprometida e ela não merece prosperar. Então, nós profissionais, geros florestais, eu até convoco todos, e eu gosto muito de falar que nós profissionais também serios na região amazônica estamos sendo chamados para esse processo de fazer o mundo olhar para a gente de fato como a gente é. Valorizar as atividades ribeirinhas, valorizar os moradores locais, né? Entender também que na Amazônia nós não somos apenas índios, nós somos negros, nós somos pardos, nós somos moradores do campo, nós somos moradores da floresta, nós somos também moradores urbanos, né? É muito importante a gente mostrar para o mundo e tudo isso permeia essa ética, fazer um trabalho de qualidade de verdade e promover essa sustentabilidade como ela precisa ser, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que vocês conseguiram abordar aí, olha que nós nem falamos, deixamos de falar sobre muita coisa aqui, né? Mas se a gente fosse... Que gravar o episódio de noite. É, exatamente, quem sabe o que é o episódio de noite. Mas para fechar já com chave de ouro, professora, e agradecer a sua brilhante presença aqui com a gente, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para os nossos seguidores, especialmente aqueles que estão engajados na melhor gestão dos recursos naturais de modo geral. O que você teria a dizer para essas pessoas? Olha, é uma frase bem legal que eu acredito que eu acho que eu dei como um mar, é isso, né? É que a floresta, ela é um recurso renovável e não inesgotável. Então, é... Assim, acho que a principal mensagem hoje, diante de tudo que a gente vem vivendo, né? É que se nós não cuidarmos, nós não teremos vida muito próxima daqui, né? Não é daqui a 100 anos, não, né? Porque pode haver um evento muito grande aí e esses eventos estão previstos, né? De acontecerem e a vida ser eliminada do planeta. E aí o Romário falou do juramento da medicina, né? A gente, na floresta, na engenharia florestal, a gente também jura pela vida, né? Só que pela vida do planeta, né? Porque a gente cuida da vida do planeta. Nós somos os jardineiros dessa floresta enorme. Entender o funcionamento desta floresta é a garantia da vida, inclusive, da vida do ser humano. Perfeito. Nossa. Fechamos com chave de ouro, né? Eu queria agradecer aqui aos nossos seguidores que estiveram com a gente até agora, nos acompanhando nesse bate-papo aqui fantástico com essas duas mentes aqui brilhantes. Agradecer à professora Graciela Ferreira pela presença. Foi fantástico ouvir você aqui e compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente sobre esse tema. E ao meu colega de trabalho aqui, Romário Borges, também, que veio para dar aquela pitada de sal no negócio aí. Foi maravilhoso. O bate-papo com vocês é excelente. Mas eu não posso deixar de terminar isso daqui, né? A gente está falando de inventário de floresta sem dizer que o pouco avança enquanto o bicho pega. É Deus no céu e a floresta aqui na terra. Floresta, floresta, floresta! Uhul!